Seja muito bem-vindo aqui ao Violão na Prática e nesse programa nós falamos sobre Práticas aprendizados e facilidades pra você aprender a tocar suas primeiras músicas no violão A questão é o seguinte, se eu vou fazer, vou estudar da maneira tradicional Eu vou executar tudo aquilo por repetição e por imitação Então logo a gente tá pensando no cérebro de criar um processo só Só tipo assim, utilizar daquele neurônio espelho, sabe aquela coisa Aí eu dei um sorriso, a pessoa automaticamente sorri de volta É quase isso, só que no violão, tô espelhando o que o professor faz Quando eu vou criar esses processos diferentes pra estudar, diferente A gente começa a requisitar áreas diferentes do cérebro pra que aquilo fique firme ali Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda a música que eu pegar Antes de tentar juntar todos os elementos ali ao mesmo tempo E tentar olhar pra letra, olhar pra cifra, olhar, pensar no ritmo e juntar tudo ao mesmo tempo Eu vou pegar um momento e vou estudar ali Eu vou estudar o elemento visual O que que é o visual? Eu vou olhar pra letrinha que tá ali E vou olhar normalmente toda a cifra que a gente pega, a maioria delas vai tá assim A música e aí Assim, como eu formato pros meus alunos, tá? Tá a música aqui e os acordes aqui embaixo Então a cada desenhozinho de acorde Vai ter a letrinha que corresponde a ele em cima Então o que que a gente precisa fazer? Olhar pra aquela letrinha, olhar pro acorde Fazer a combinação de dedos e aí fazer só o som do acorde Só isso Então por exemplo, esse aqui é o ré Apareceu, ó lá Peguei o quadrinho, tá lá Eu vou colocar depois aqui Pedir pro editor colocar aqui O diagrama do acorde de ré E aí pra você ficar, pra ficar bem visual Tá lá, apareceu a letrinha D Que é o acorde de ré Aí o desenhozinho dele e a combinação dos dedos Então tipo, você vai olhar pra aquela letrinha Olha pro desenhozinho Faz igual e aí Toca o som Porque assim, a gente tá registrando através do processo de visualização, né? Eu tô olhando pra ele, tô trazendo pra memória E tô associando Ao som daquela nota Então vai ficar muito mais rápido de você requisitar na cabeça Não que você vai decorar o som Mas é pelo menos pra você entender que Quando você coloca aqueles dedos, dá aquele som que fica mais redondinho E se eu colocar um dedo que vai tá meio fora Ou fazer E soar estranho Você já vai conseguir entender que aquilo tá errado Então é pra Esse condicionamento que você precisa criar Olher pra letrinha Olher pro desenhozinho E sentir O som Vai fazer com que você A hora que olhar nas próximas músicas E vê lá Ah, esse aqui é um D Na hora vem na cabeça Você consegue puxar da memória e trazer pro consciente E os dedos vão pro lugar certo, mais rápido Tá Entendi Então A forma de aprender isso De Sincronizar A letra que eu olhei da cifra Mais a posição do dedo é Eu pego uma música Ao invés de ir lá tentar tocar Eu vou pra parte que tem os acordes Olha a posição dos dedos Olha a cifra lá O D Eu pego e Toco Aí eu olho o outro e vou e faço Eu fico repetindo isso Pra poder ir gravando aquilo na minha cabeça Isso E aí depois eu volto lá na música e vou Aí é outro processo Porque assim Na No episódio anterior De Violão na prática Aquela vozinha do seriado, né No episódio anterior de violão na prática Léo e Jonathan estavam falando de No episódio anterior a gente até comentou a respeito disso Você comentou A gente deu o exemplo do carro, né Dirigir No começo É um processo árduo Porque você tá requisitando várias coisas ao mesmo tempo ali do cérebro Cara, preciso passar a marcha Preciso acelerar Preciso pisar no embreagem Solta um Vai apertando o outro devagar Opa, sentiu o tempo do motor Troca a marcha É um processo que ele vai sendo coordenado Aos poucos Mas se você chega e descarrega É Um monte de coisa pra quem tá aprendendo De cara Vai ficar confuso na cabeça dele Vai olhar pro negócio e falar Meu Deus E agora? O que que eu faço? Danou Então Música não é diferente disso Só que A maioria dos professores não entende isso Eles acham que tipo Se eu ensinar E alguns alunos até por essa questão de espelhar o professor Conseguem Mas Cara Não Eu não Na minha concepção Fazer uma coisa dessa É um atraso de vida pro aluno Porque assim Se eu não ensinar pra ele Que música Ela pode ser fragmentada E eu posso dominar processos menores Pra que fique mais simples pra ele É tipo É a mesma coisa que eu falar pra ele Toma que eu dirijo um caminhão Nunca dirije nada Reclames do Plim Plim Vamos lá Bom Se você tá gostando Do jeito que eu ensino aqui Um jeito diferente Uma didática diferente Aqui bem simples Direto ao ponto E gostaria de acelerar O seu aprendizado no violão Eu vou deixar o link aqui na descrição Do nosso programa Violão na Prática Que Presta muita atenção Tá com uma promoção aqui De lançamento Com preço imperdível Então se você quer acelerar O seu aprendizado aí Aprender violão Totalmente prático De um jeito fácil Pra tocar suas músicas favoritas O link tá na descrição É o primeiro link aqui Clica lá e vem fazer parte Da nossa família do violão Vai ser um prazer te receber E te acompanhar nessa jornada Pra você tocar suas músicas favoritas De um jeito fácil E totalmente rápido Clica lá e se inscreve Aproveita a promoção Forte abraço Vamos continuar aqui a aula Se dirigir um carro pequeno Já é difícil Um caminhão Meu Deus O espaço é horrível Um troço gigante Seria mais ou menos assim Pega uma pessoa que tá aprendendo Entra aqui Manobra esse caminhão aqui pra mim Dá ré e coloca lá Meu Deus Um caminhão trucado Tipo assim Com a parte de trás Da frente do caminhão lá Não sei como é o nome direitinho Mas é isso aí O trucado é aquele que tem As duas rodas atrás Dois eixos Sei lá como é Sei lá Mas o que tem A parte de trás Não só tipo a carroceria Ela mexe Desafreta De um grandeiro né Momento caminhoneiro Aqui na aula de violão Você viu como que eu manjo De caminhão né Mas o negócio é o seguinte Eu sei que se você virar O volante pra um lado A traseira não vai acompanhar Vai pro outro Então tipo assim São muitos processos Pra dominar ao mesmo tempo Pra o cara conseguir Tocar uma música De cara entendeu Entendi Tá então Qual que é o seu O seu conselho A sua instrução É que a pessoa Não tente Depois que ela Ela acha que ela Pegou os acordes E já vai pra música Você não aconselha isso Ou você aconselha Não Vamos lá Já ir direto Juntando os dois De uma vez Não porque tem mais coisa Pra poder aprender Então tipo Como é que eu faço Pra acelerar O aprendizado Dos meus alunos Pensa o seguinte Tudo aquilo Parece que eu sou o cara Assim Minha cabeça funciona Meio que um caixinha Sabe E depois eu começo A organizar os processos Entendendo Ah eu fiz isso 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 E isso E deu certo Então logo eu crio Um padrão Pra poder executar Assim Assim E aí fica mais fácil Ser replicado Como é que eu faço Pros meus alunos Aprenderem mais rápido Eu vou criar processos Diferentes Onde eu fragmento A música Em partes diferentes Onde ele consegue Ter um olhar Do todo Mais simples Então tipo Eu decorei o acorde O próximo passo Ele masterizar A parte de O acorde Como dança Não só Essa parte É uma parte visual Que eu coloquei E requisitei Mas decorei O acorde E eu já olhei Qual que seria O próximo passo É mudar Pra próxima nota Então se eu tenho Por exemplo Nessa música Vamos supor Que a gente está fazendo Lá Depois a gente vai Pra um ré E aí você olhou Na música Lá ré Lá ré Lá ré Beleza Então eu entendi Que eu saio do lá E vou para o ré Então eu vou estudar Isoladamente O lá Mudando pro ré Do ré Voltando pro lá Tá Então essa é a segunda parte Essa é a segunda parte A primeira parte Eu vou olhar pra cifra E vou executar Aí vou pra outra Eu vou executar Tipo assim Eu vou primeiro associar A letra à posição Depois que eu tiver O mínimo de associação Com a letra E a posição Eu vou Encontrar Na música Uma parte Que tenha O padrão De uma pra outra Uma pra outra Pra que eu fique Trocando De uma pra outra De uma pra outra Mas o corrido mesmo Você olhar ali Pô Você vai acompanhar a música Antes de Faça uma leitura prévia Dá uma olhada Nela inteira Primeiro Antes de tentar Sair tocando tudo Entenda Tipo assim Porque música É dividida por partes Então você pega Cada trechinho da música Isso aí é conteúdo Pra gente falar Se eu abrir um parênteses aqui A gente vai Infinitamente Outra aula Outra aula É outro episódio Que ele vai aprender A respeito disso Se eu pegar ali A música Dá pra gente pensar Porque às vezes Vai estar assim Parte 1 Parte 2 Você pegar uma cifra Por exemplo Num cifra clube Às vezes tá lá Tipo estrofe Vai estar refrão Então você tem partes Ali que são facilmente Identificadas E aí você viu ali Ela vai dessa nota Pra essa nota Depois pra aquela outra nota Não exatamente Uma que volta De uma pra outra Mas sim Quais são as notas Que ele vai fazer Uma depois da outra E aí que tá A grande sacada Porque Pensa aí Eu vi Identifiquei quais são Fiz a leitura prévia Agora esse é um processo Eu já vi que são essas pressas O que eu vou fazer Eu vou estudar Criar uma coreografia Eu já falei isso Em algum outro vídeo De balé das notas Que por que balé Pensa aqui É um estudo de dança É um estudo de coreografia Eu preciso coreografar A mudança Pra que o cérebro entenda Que eu vou fazer 5, 6, 7, 8 As dancinhas lá Mas aí no caso No dedo Então tipo Quando eu pego Esse primeiro processo Vi quais são as Músicas As Vamos lá de novo As notas da música Aí eu penso Qual que é a coreografia Que eu vou fazer Pra mudar De uma nota pra outra Independente se ela repete ou não Porque nem sempre Isso aí no começo Mas quando ao decorrer Que você vai evoluindo É natural Que você pegue Umas músicas Um pouco mais complexas Com mais notas Então não dá pra falar Que é assim Só de uma nota Que muda de uma pra outra E volta pra outra Entendeu? Então é estudar E fazer a coreografia Das mudanças De uma nota pra outra E aí